Ok, vamos devastar esse aqui Esse é o ultimo ponto, pode aumentar o tempo de reforço de novo E para fechar, mentor Tem criatura aqui também Depois aqui eu faço as criaturas e depois aqui Apoi mentor para você também Pode tapar um buraco por enquanto, pode pegar esses bichos aqui Porque a concatriz demora dois turnos, eu não posso ficar dois turnos parados em Atheoloren Aí aqui eu vou fazer o ritual só para eles não atacarem E pegar de volta a floresta Acho que não faltou ninguém né Acho que não faltou ninguém né E aí E aí E aí E aí Então E aí E aí E aí E aí E aí E aí Conheço que antes ele estava precisando de alguma coisa agora Puff para a cocatriz Resistência física para alguns monstros é bom Inclusive como eu aumentei o recrutamento né Ah mas ele só aumenta da ordem, aumenta de povoado né Zoado Mas ok né Não vai adiantar atacar a bigorna de vó agora porque não tem pele do rebanho que está afetando ela Tem que pegar a cava dos tempos E aí 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 Vitória pica Tem que ter carruagem aqui em Eu preferiria não lutar no subterrâneo se deve evitar Eu 5 Você vai comer Por River E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho engraçado que eles conseguem saquear minhas cidades e eu perco dinheiro com isso, mas eu não produzo dinheiro nenhum, então como é que eles saqueiam minhas cidades? Mistérios 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 Resiliência bestial. Rebanho de guerra veste armaduras saqueadas após amassarem moldadas com seus punhos e cascos duros. Uma escarna intencional contra a humanidade. Resiliência física para os canes de guerra, harpias, laminadontes, mantícolas, coisas das selvas e cocatriz. Peraí, parece um evento de população insatisfeita. Frenzy de Quimeras. O grupo de Quimeras desceu dos picos montanhosos ou fugiu de outros perigos mais calamitosos. Está provocando caos entre a população. Vai demorar um tempo para tirarmos elas de lá. Ah, então tem Quimeras no Warhammer. Esse texto aqui é oficial. Então tem Quimeras, eu não sabia que tinha não. Bacana. Então o Moj não é tão viajado assim. Vamos se aproximar aqui. Esse cara aqui está vindo motivado a atacar a gente. Deixa ele. Deixa ele. Por favor, se me esconder, ele vai atacar a cidade. Não, a gente vai atacar mesmo assim. Vou atacar com a Fala Feiticeira aqui, que está perdida. Nossa, ela morre fazendo espacate, agora que eu vi. Coisa horrível. Agora estou escrito soltar a Fala Feiticeira aqui também com esse carinha, a gente vai ganhar 10% de resistência de dano, graças a chamas da transformação de Tzint. Sem magia, eu não confio muito que você vai fazer muita coisa aqui. Tem alguma pedra do rebanho aqui, acho que é do Malagor. Vou tomar essa ajuda aí, Malagor, para você. Precisa de mago. Precisa de mago. Olha, tem três povoadas, então eu fiz três perto do rebanho. Sei lá onde, mas fez. Envio de vanguarda para Minotauros é útil. É bom que assim a batalha começa e já acaba. Esse aqui eu me recusei a recrutar esse carinha aqui. Ok, então, passemos. Depois que eu acabar com a floreza do Teoloro, eu faço a batalha de busca do Morgo, que eu já enrolai bastante. Da minha tá cá? Ah, tá. Estratégia 2 O óleo que foi pica deixou o exército maior do lado de fora da floresta O óleo que foi pica deixou o exército maior do lado de fora da floresta O óleo que foi pica deixou o exército maior do lado de fora da floresta Tchau pra vocês O óleo emboscado O óleo que tem que demora 2 segundos pra recrutar o minotauro né velho Vou buffar a infantaria também Infantaria e minotauros Vou virar pra chegar lá ainda Então pula pra cá Já que tem uma pedra do rebanho do Malagor ali Eu posso fazer uma aqui Vai ter uma chamada as feras Absolutamente a capacidade Põe esse cara aqui Vem a forma selvagem O arcanista se liberta a fé do interior E usa tal fúria para transformar seus aliados em figuras bestiais Coração selvagem O arcanista tem harmonia com a magia selvagem Que analisa esse poder arcano ancestral Quando ele sente soltar a magia A gente ganha recarga de poder de 80% Rebanho da perdição Com um risco condoso o lançador invoca corvos O senhor dos corvos e convoca os servos dele Para bicar os olhos dos inimigos E falta você Quase me esquema esse exército aqui Me dá pra fazer uma mudança aqui Pega essas duas queridas lanete para você E o que mais? Dois arqueiros Dois desses Na verdade dois desses A gente mata esses exércitos também Com esses 500 agora a gente pode pesquisar Eu preferi guardar para as tecnologias de 900 Parece uma coisa mais interessante ali Legal que eu posso fazer a bandeira da loucura Para dar mais um DPS para o Morgor Vou fazer depois Eu nunca tive tanto DPS em área Em um senhor só na minha vida Obrigado 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 Obrigada Obrigado 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 Eu vou poder acabar de strip melhor facção. Ela vem marchando, eu estou recrutando. Ela vem marchando. Aqui agora a gente vai para o cavalo dos tempos, pedra do rebanho, a gente vai manter a coroa de novo, com a pedra do rebanho no cavalo dos tempos, já está dando certo, ok, uma pedra do rebanho dos mata-feéricos, paira diante do cavalo e chamuscado, os zelos da floresta sucumbiram perante a ponta fiada do chifre da lâmina. Então isso aqui vai dar para a gente recente e projeite para todas as unidades da facção, ataque cor para cor para lutar contra os zelos da floresta para toda a facção, e só isso já vale muito pena. Aí daqui eu posso destruir a floresta do Bigorna do Val e a clareza do rei. Os anões aqui... E tem uma caravana dos anões do caos aqui, velho. Queria reclutar esses carinha aqui para ver como é que eles são, velho. Gold Hornets... Tem coisa de corne, né? O problema é que você é um mago, não dá para marcar você como corne. Então eu vou marcar você como um indiviso. Mas aqui eu consigo. Marca de corne. Corne faz a marca sangrar sem fim. A marca em si brilha com uma luz infernal e o marcado apenas procura derramamento de sangue. Vai aumentar a capacidade das unidades de corne. Met alguém ataque de fogo. Resistência a feitiço 15% e habilidade passeia frenesi. Você não aparece para marcar como corne, por quê? Level 15. Você também marca como corne aí. O quê? Você tem aqui? Você tem aqui que irá. Vocês estão tomando você? Eu tenho que fazer isso. Appaiçando você. Você tem aqui. Você tem aqui? Você tem aí que o chão? Eu tenho que irá ver a se nação. Você tem aqui? Eu tenho que ir a ver. Falta alguém Vou aumentar a capacidade de recrutar dessas arpias Que combinaria com seu exército Pega duas arpias dessa E com esses 900 que sobrou a gente vem aqui E põe aqui esse projeto pros monstros É só checar meus objetivos De campanha aqui Eu tenho que ir lá pra cima de Rocheland, Midland E... Nordland E depois É só sair devassando tudo que tiver pelo caminho Tá precisando de uma meia esfera jogável lá em Catai Não sei se tem, acho que o Gorros é lá, não É perto de lá Que é o Sr. Sentigur Tem muita meia esfera no Velho Mundo O Morgurk na Stalia Malagur no Zermos Kazrak no meio do Império O Sr. Dinurgur lá Antes que ele começava no Império também Mas acho que agora ele tá começando em Nagarond Mas tem alguma coisa errada no meu jogo aqui Eu acho velho O que aconteceu com o cara do Durzeg A corrupção é tanta que os caras não conseguem nem renderizar o rosto Mas... Pmidindo a vida O que é isso? 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 Vamos testar se pode mesmo Tira essa daqui Conhece O que é isso? O Zag deu as caras de novo Pra que? O que é isso? O Zag 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 Encorajar O Zag O Zag Seguimos aumentando a capacidade da Infantaria de Elite E acho que é isso Agora não está sem cidade, então já vai ser eliminado também Agora pode ser que a coroa vá embora até eu sair daqui com o Morgor Porque ela fica pedindo batalha frequente e não tem mais inimigo próximo, eu já devastei tudo Aí não sei como é que eu vou fazer agora Pode ser a batalha de busca né, eu ando até o que der E depois eu faço a batalha de busca para renovar o cooldown Até o momento que eu vi quem estava ganhando a campanha da próxima campanha A votação da próxima campanha era a Aranesa O que é meio triste porque vai ser outra campanha que vai ser jogada praticamente no mesmo lugar Mas acontece, a votação é assim mesmo Mas vai que muda né Pelo menos os vampiros já destruíram rocha pra mim Pelo menos os vampiros já destruíram rocha pra mim E lá vem ele de novo ó E lá vem ele de novo ó Se tem coisa da máquina não ver as cidades dos homens fera Faz ela tomar decisões bem burras velho Tipo andar em marcha do lado do meu exército que está escondido Do lado da minha cidade que está escondida Império Confedero-Nordland Então agora é só destruir o Império Morte Rodopiante O rebanho desregrado avança ao lado das carruagens pesadas Sedento para adentrar a batalha Defesa corpo a corpo mais 5 E bons contra que faltaria mais 5 Para carruagem de Laminagores Rebanho de Laminagores e carruagem de Presagores Pelo menos Pelo menos Pelo menos Quem falou para você colonizar esse aqui? De novo amiguinho Vitória de campanha curta completa Viva para você e para nós A guerra persistirá para sempre pois é assim que esse mundo turbulento funciona Mas por hora podemos cantar vitória Ok Taca aqui Facilita muito o meu trabalho Taca aqui OSE agora pode sair daqui né Vamos para o Império O que é isso? Chico, como é que vocês pegaram aqui se... Você estava com a pele do rebanho? Sinistro Os caras conseguiam burlar a Matrix O que é isso? Sim Muito obrigado O que é isso? 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 É você Vem vindo para cá O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, Pitadorf parece muito bom Uma opção É o meu último estilhaço que eu tenho para usar O que é isso? 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 Os vampiros agora pelo visto né, que estão querendo pegar cidades O nome do cara? Félix von Karsten, transformaram o Félix do Gotek lá em vampiro? Martelo e bigorna, invigorados pelas forças do caos, as bestas quebram as linhas como pedra através de portões de madeira, valor de unidade de mais 15% Gigantes nômades, os gigantes não se unem a causa das manadas ululantes, mas caso um titã esteja vagando por perto, eles logo se aproximam da matança, quem sabe sobra o lanchinho Ungor Vamos colocar o que agora? Velocidade para os meus monstrinhos é interessante Vou mexer na Orlyx, senão eu fico doido E aí Dave, algum desafio para mim aqui? Ah, aqui eu vou ter que lutar Chega de acampamento O que é isso? Eu também vou ter que lutar Vou atacar o N1 aqui primeiro, onde esta a facção do Durto, antes de brigar com os vampiros Manto de Gorok, Gorok foi um minotauru lendário, pera ai Tão feroz quanto uma tempestade, seu manto espiritual é terrível e perigoso para o portador Isso aqui vai dar bônus de dano de arma para a gente ou ainda troco de armadura Quem falta? Acaspar-me! O Durto não alcança aqui né, se ele alcançar eu perco esses versos Eu vou deixar meu mano bem equipado aqui né, Nunca se sabe Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu vou pegar essa melhoria aqui para os exércitos começarem com o acabamento de hora nível 2 já Vamos ver Que vai ajudar a gente Hummm o que mais Mente capacidade desse monstrinho aqui Ah, vai fazer as batalhas agora né Já ia me esquecendo Estou bem tentando mandar o Morgor sozinho Vamos ver Vamos ver Vamos ver Estou só pela minha conta Vamos ver se estou deixando passar algo Você tem a dano por segundo Cadê? Dano por segundo a hora da loucura Dano por segundo a hora de transmutação viu Dano por segundo a coroa E... Acho que daqui de passiva todos esses ai já foram E dano por segundo o seu veneno Então você tem 4 DPS rolando Além de todos os monstros que tem DPS aqui no exército E aí Junior bom dia tudo bem? E aí Junior bom dia tudo bem? Vamos lá meu mano Morgor Vamos lá meu mano Morgor Dá para esperar se aglomerar mais mas Vamos tirar essas munições aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele já tancou o fogo todo pro bicho O que é isso? 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 Com os exércitos do Morgor Muito forte E aí fazendo muuuito forte Já que são touros 25.000 de dano causado Isso é louco O único problema é que ele não é inabalável Vou tirar um DPS dele para ficar inabalável Ok, fugiu um pouco do exército do outro Mas não tem problema Devassa aqui Saqueador do cofre Agora que o suposto deus da forja foi lidado Que tal nós saquearmos o seu arsenal Derrotou o Deif Armadura mais 6, defesa corpo a corpo mais 3 Para o exército todo do Morgor Bom 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 Com esse daqui Agora a gente faz um ritual aqui E aí Tinha a batalha do Boulis Tem um monte de Ogres, meu amor Tem um monte de Ogres Tem um monte de Ogres, meu amor Acho que eu não mostrei Esses aqui são os minotauros de armada grande Mas... O Zona é tão diferente do meu senhor de armas grandes lá Então... Nada de especial para você mostrar Muito obrigado Muito obrigado E aí 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 Tô 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 Attra Tô Tô Lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos pegar o general deles O que é isso? 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 O jogador está quase A chance não, elimina o cara aí O que é isso? É só bater O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Devolta os garganteadores do Mestre Devolta os garganteadores! Vem pra silencio! Pode devastar e pegar a reposição aqui Põe uma chamada para violência Bufos minotauros de novo aqui Eu vou fazer o ritual para eles não colorizar as cidades que eu devastei Estamos na bordinha de chegar no ultimo nível aqui Bem na bordinha Búúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Melhoria de leve no exército aí só para poder aguentar Obrigado com esse arco selvagem Obrigado por assistir O Franz está nem recrutando, ele está incrédulo o que aconteceu com ele Essa é uma partida online? Não, jogando campanha normal Não tem mais tempo para fazer co-op não na correria do dia a dia do CLT Não quero paz com você amiguinho É que o jogo é turn base strategy, então a gente faz nosso turno, a gente passa Depois tem o turno de todas as facções que a máquina está controlando, fazendo as coisas dela E depois que ele tem na batalha, o jogo vira um real time strategy, que você controla as unidades de tempo real Olha o Xenath morreu, o Xenath morreu Figura bestial O cheiro de sangue pode fazer as bestas correrem numa velocidade assustadora Velocidade de mais 5% para os cães de guerra, arpias, laminadontes e mantícoras Vamos botar isso aqui para os minotauros ganhar resistência a magia Esse aqui a gente finaliza Só chega, não é tudo Sim, está tudo aqui Sim, está tudo aqui Let's run Esse aqui pode ser um lugar interessante Só que não pega essa cidade que fica aqui Tem uma cidade que fica aqui se não me engano Estranho Fogo 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 É Durthus, o cerco está fechando para você também Acho que vai ser difícil, mas agora a gente tem magia para ajudar pelo menos Esse aqui finalmente ficou pronto Inclusive, Morgor, eu lembrei que ia fazer a batalha de busca sua Falei que ia esperar ficar no limite aqui, então tem mais um turno ainda antes da gente, na verdade 5 turnos Antes que eu tenha que devolver a coroa, porque não estou sendo agressivo o suficiente Então dá para esperar um pouquinho Tula 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 Vamos lá, brigar com os nossos queridos Orcs Ok, só precisar fazer eles se acumularem de alguma forma para a gente ficar soltando magia adoidado neles Mas para esse ponto aqui acho que é melhor Você fica aqui Vestigores vão logo atrás Vestigores Mati com a ajuda da muralha Sai com a ajuda de limpar a muralha também Monstrinhos, derrubo o portão Para o nosso Minutário passar Vamos lá Vamos lá Bora Ah, tem isso aqui também né, se tirar essa pedra Bum Bambam Bá 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 Bum Pau Bum 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 Vou tirar a munição dos caras aqui Bum 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 Seu alvo já está aqui Agora desceu a margarida A margarida Vou tirar a humanização dessa catapulta aqui Vou até chegar lá Vamos 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 lá Agora sim Está indo bonito essa pedra Vamos lá Vamos lá o que tem com essas flechas aqui? BISCAM! A GOALS! A GOALS! Tive o cháguer! A GOALS! A GOALS! A GOALS! FÁCULDADE! FAHCULDADE! O que é isso? 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 O que é isso?